O Fama foi descobrir. Batemos à porta de casa de uma figura bem querida do público e mostramos agora o Fama. Já está habituado a que todas as semanas um famoso nos revela o seu lado mais íntimo. E este domingo, não é exceção. Do outro lado da porta está Sérgio Rossi. Olá. Olá, Sérgio. Olá, por favor. Linda. Obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde. Pagaste ninho, já tinha acabado de lavar a lança. Ah, ótimo. Então cheguei a tempo. Onde entrar bem grande, feito cor. É, cor. Todas as divisões têm uma cor. Já reparei aqui no promenorzinho. Este telefone funciona. Funciona. Um telefone antigo. É verdade. É verdade. Sou uma linda da ver da Grécia. Quando se reúnem todos aqui em casa, quem é que cozinha? Cozinho eu. Gostas de ficar aqui? Normalmente sou eu que gosto de ficar de volta do comando. A televisão da cozinha. É. Para fazer companhia enquanto cozinha. É algo que não consigo dispensar porque, olha, acabei de almoçar sozinho. Portanto, companhia televisão. Por ali também já montes de recordações. É uma noci que lembra-me desta de um festival na ilha de Santiago, no Cabo Verde, que até escreveram o meu nome com oito. Umas fotos. São meninos que fazem parte do meu coração, que é a minha filha, a Yara. Aquilo é o meu filho, não estava a mostrar. Ele quando era bebezinho. E agora, passamos da cozinha para a sala? A sala. E tenho os cinco sentidos. Tu não sabes decorar esta sala. Este bocadinho da sala é que já não fala. Não, jeito que não. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Eu tenho guitarra espalhada pela casa toda. Letras, canções. É uma guitarra falsa porque esta é um canjear. Esta foi um presente da minha irmã. Já esta é verdadeira. Esta toca. Esta toca. Podemos ouvir-te um bocadinho. Enquanto nós ficamos ouvindo mais um bocadinho certo, vocês se espreitem com o resto das reportagens do meu coração. Então, nós já voltamos para mostrar o resto da casa. Quarto, quartos e escritório. E aqui estamos num quarto de criança. É um misto dos dois, mas neste momento é muito mais dela. Quase, quase, quase a fazer dez anos. Estudiosa? Sim. Passa aqui muito tempo ela. Sim, passa. Ela põe os fones nos ouvidos e desliga-se, mete-se na neta, desliga-se completamente do mundo. Vamos para a minha fortaleza, digamos assim, onde eu faço o retiro de um guerreiro, onde eu descanso, tenha vista para o Ponto Vasco da Gama, quando quero. Gosto de me manter também dentro daquilo que é o nosso habitat. Os quilos pormenores temos? Estrelas. Estrelas e ovelhas no teto, para contares, quando não consegues dormir. Este é como se fosse quase um céu. O teu céu. Quando eu me vou deitar e quero olhar para o céu, olho para o meu céu. E as espantas espíritos? Mesmo para espantar espíritos, porque eu já senti presenças do oculto muitas vezes, quando estava abrindo isso. Ok, então deixa-me estar. E para terminar, o que é que nos falta conhecer aqui? O escritório. O escritório é quase como se fosse o quarto da desarrumação. Ah, bom, então vamos ver. Chegamos então aqui ao teu escritório, não é, Serja? É verdade. Não é bem um santuário, mas são diversas etapas, diversos discos que eu gravei na minha vida. E onde é que tinhas aqui? Acho que tinha 19. Este foi o, não, este foi o penúltimo e este foi o último. Este é o novo, tem as canções novas. É o meu disco novo, que chama-se Acreditado. Esta minha fã enviou-me este cartaz. Eu fui cantar os ossores na Ilha Graciosa o ano passado. Isto foi outra fã minha que me deu, comigo e com os meus filhos. Gostei dessa, suportem. Pois, mas não ando lá muito satisfeita ultimamente, mas pronto. Não falemos sobre isso, lá está, temos que acreditar. O escritório sei que não me priva pela arrumação, mas olha. Sérgio, muito obrigada por nos teres recebido aqui, por nos teres mostrado e o teu cantinho. Já se assustaram agora. É isso, vamos embora. Obrigada por terem vindo e parabéns pelo programa. Obrigada a nós e parabéns a ti também pela tua carreira. Obrigada.